Então pessoal, vamos lá Até o acampamento Hot Springs Fazer uma missãozinha De acampamento Então enquanto isso eu vou ligar o som aqui pra ver Aonde, mano? De novo Esse urso, toda hora você acha Ah, agora ele tá ali Cadê o bichão? Cadê o bichão? Sumiu O bichão se foi Quando o cara acha o urso toda hora Só ele acha, eu não vejo O urso Eu não tô achando Não Ah, ele tá desse lado agora Não tô vendo o urso Não tô enxergando Só um zumbi Zumbi tem E um monte ainda É, não vou atrás de urso não É porque os ursos são bichão Os ursos são bichão Ah, essa aqui grita Ai caramba, o berro dessa, mano Meu Deus, ela chamou Todo mundo Nossa, fiquei surdo, velho Caramba, cara Que berreira é essa Parece meus alunos gritando, mano Que dor na minha orelha Tá louco Até que não me deixa em paz Nossa senhora Cadê minha moto Cadê minha moto Ai Ai Deu ruim Ai, deu ruim Ai, deu ruim Deu ruim Vou me jogar na água Vai Eita Eu morro na água Ah, mas eu vou morrer em todo lugar Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ai Caramba Foi morto Por uma horda Que beleza, hein Aquela mina Chamou uma horda inteira Já me mataram, cara O que você tá aí Viajando, Manese Já me passaram O rodo aqui, cara Tá louco Tudo por causa Aquela berreira Caramba Que menina Gritona Vem aqui Enche o saco Vai E vem E vem Vamos lá E vem Toma Tem mais Tem mais Mais um Atropelado Atropelado Matei dois Atropelado Pegamos Orelhinha Pra vender Depois Detonar Minha moto Por isso que eu não gosto De andar à noite Só tem zumbi Nesse lugar à noite Ah, tá aqui aquela horda Ah, meu Deus Agora eu vou passar de boa Ai, tem tudo aqui Se não tiver aquela gritona Tá de boa Munição, não Cê dane Cê mata Tô muito afim Hoje Passei reto Pelo acampamento Ai Eu não fiz Bati porque eu quis Bati porque eu quis Deixa eu entrar aqui No acampamento Olha o portão aí, mano Abre rápido Tá vendo um monte de zumbi Atrás de mim É isso aí Cheguei no acampamento Espero que tenham gostado Desse videozinho Até o próximo Com mais missões